Começa aí a vacinação para idosos com 75 anos ou mais, então se você tem 75 anos ou mais, né, que não tomou a outra dose, não tomou nenhuma dose ainda, se você tem, começa, seu nome começa com A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, a oportunidade é agora. E detalhe, olha lá, não tem fila aqui na área 1 da PUC, no setor leste universitário, esse carro tá chegando aí, né, hoje tá funcionando aqui no sistema drive-thru e também pra você que tá a pé, mora aqui na região, tá passando por aqui, tem mais de 75 anos, a oportunidade é hoje. E você que já tomou a primeira dose, né, tem mais de 75, tem 80, 90, 100, a segunda dose também está disponível aqui pra você. Pra gente entender mais como está funcionando hoje e amanhã, hein, hoje, as pessoas que eu não falei a letra inicial do nome, amanhã é o dia de vocês, viu, gente? Então tá tudo muito simples. Olha lá, o senhor acabou de chegar, não gasta nem um minuto pra gente poder entender melhor essa história aqui. Vamos falar com a Grécia Pessoni, que é diretora epidemiológica da Delegacia, da Secretaria Municipal de Saúde, diretora da Vigilância Epidemiológica. Boa tarde pra você. Um dia muito importante, tô toda empolgada, toda feliz, porque ver esses idosos vacinando é uma alegria muito grande. Isso mesmo. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos aí de casa. Então, hoje a gente inicia aí a vacinação pros idosos de 75 anos ou mais, então todos aqueles que, inclusive, tem mais de 75 anos e não puderam se vacinar, podem comparecer aos postos de vacinação hoje, né? Hoje os idosos com as iniciais dos nomes de A até a letra K e amanhã de J até a letra Z, das 8 às 17 horas. Eu não posso deixar de perguntar pra esse rapaz aqui, tá feliz? Agora eu tô, porque agora foi a segunda, né? Já é a segunda? É. Tá felizão? Felizão. Depois de imunizado, vai querer fazer o quê? Essa é a primeira coisa? É tomar um porre. Eita, nós! É isso que a gente quer, Aloares, é isso que a gente tá precisando. É dessa expectativa, né, Grécia? Não é essa expectativa toda? Isso mesmo, né? A gente vê aí a alegria dos idosos, né? A gente tá tendo uma boa adesão dos idosos, né? Foi uma preocupação nossa no início dos idosos ficarem com medo aí da vacinação, mas a gente viu que a maioria deles tem aderido aí à vacinação, porque acreditam aí, né? Tem esperança de dias melhores aí após estarem vacinados. São nove pontos de vacinação, seis fixos em escolas. Oi, Aloares. É só pra gente deixar bem claro, algumas pessoas estão reclamando aqui sobre erros na data de retorno pra tomar a segunda dose. Como é que a secretaria tá resolvendo isso? Agendaram a data, depois não era aquela data. Como é que tá essa questão do erro na data pra segunda dose? Algumas pessoas estão reclamando no erro na data da segunda dose. Como é que tá sendo resolvido isso? Bom, semana passada nós chamamos todos os idosos aí a partir de 85 anos pra tomar essa segunda dose, né? Alguns acharam que deveriam vir só na sexta-feira, mas a vacinação poderia ser antecipada em um dia, né? Então a gente pode fazer aí no intervalo de 21 a 28 dias após a primeira dose, mas a gente recomenda que aqueles que não vieram que possam vir hoje aí tomar a sua segunda dose. E os idosos a partir de 75 anos inicia hoje a primeira dose. Como eu tava dizendo, são seis pontos fixos em escolas e em três drive-thru. Onde são esses postos além aqui da área 1 da PUC? Bom, nós temos no shopping Passeio das Águas, no shopping Cerrado, que também são dois drive-thru e também seis pontos fixos em escolas. Em todas as regiões da cidade nós temos uma escola, na região sudoeste, na escola Francisco Matias, na região norte, na escola Pedro Costa, na região leste, a escola municipal Bárbara de Souza, na região sul, a escola Rotary, né? E na região oeste também, a escola Rotary Clube. Então nós temos, assim, vários postos e aqueles idosos que têm facilidade de descer do carro e entrar dentro da escola, a gente recomenda que procure a escola porque a vacinação é mais tranquila nas escolas. Hoje, apesar do drive aqui na PUC tá tranquilo, né? Os drives geralmente são mais cheios, então aqueles idosos que têm dificuldade de descer do carro procurem o drive e os que conseguem andar procurem as escolas. Olha só, muito bom dia pra todos nós, né, Aloares? Olha só, você que precisa vacinar, olha aqui na área 1 da PUC, não tem fila de carros. Teve um senhorzinho que veio a pé, não gastou nem um minuto aqui, foi vacinado e já foi embora. Aloares, tô na expectativa, quero compartilhar com você uma felicidade. Minha irmã que é enfermeira vacinou, fez o exame hoje, tem 98% de imunização, Aloares. É isso que a gente precisa. Vem, vacina! Vem, vacina!